Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês algumas formas de desbloquear o Nintendo Wii. Ele é um videogame um pouquinho mais antigo, porém é muito legal, muito divertido e os sensores dele a gente consegue também usar na robótica. Eu tenho então o Nintendo Wii e por isso eu vou começar a explicar algumas coisas que dá para fazer com ele. No vídeo de hoje nós vamos fazer o seu desbloqueio para liberar mais recursos para a gente. A vantagem de desbloquear, você tem acesso a mais aplicativos, emuladores, você pode jogar via USB e ainda dá para jogar em rede mesmo sem ter o servidor original da Nintendo. Fique ciente, há risco se você não seguir atentamente as instruções, porque você vai estar alterando as propriedades do software do seu videogame. O ideal é que você faça uma formatação dele, inicialmente, limpando ele para deixar nenhum vestígio dos seus jogos salvos. Há relatos que não há problema nenhum em fazer desbloqueio com informações dentro dele. Mas, já que é para limpar o videogame, a gente prefere formatar. Outra coisa é relacionada ao mod-chip, que é o desbloqueio antigo para que funcionasse os jogos de DVD. Dizem que funciona normal se o seu já for desbloqueado, então não há tanto risco. Mas, se possível, você pode remover ele para evitar ir com algum possível problema. Mas o pessoal diz que funciona normal. O brick. O que é um brick? É legal a gente entender um pouquinho sobre alguns nomes técnicos, vamos dizer assim, relacionados ao Nintendo Wii. Quando eu comecei a mexer a primeira vez, eu fiquei meio perdido. Então, talvez você possa não estar familiarizado, e eu vou aqui também comentar com vocês alguns desses nomes. E um deles é o brick, que é o famoso tijolo. É quando você, por algum motivo, ou queda de energia, quando você está fazendo uma atualização na memória interna, acaba corrompendo, ou através de algum programinha, você faz alteração e acaba danificando o seu videogame. O ideal é que você sempre faça um backup da sua NAND, que é a memória interna dele. Faz um backup antes, e aí depois você faz as alterações. Tá ok? Cada console de Wii é único. Não dá para você copiar a NAND de outro videogame para sobrescrever a desse aqui, que você está usando. Os materiais. Você pode desbloquear pela internet, ou pode desbloquear pelo cartão microSD. O meu, eu fiz o desbloqueio pelo cartão microSD, mas eu também já fiz pela internet e funciona direitinho. O primeiro que eu vou mostrar vai ser pelo microSD. De preferência, um microSD de qualidade, no mínimo 2GB. E tem esses paralelos meio que da China, embora os outros também sejam da China, mas tem alguns que são muito sem vergonha, e aí não é ideal. Então eu peguei aqui no meu caso um da SanDisk, e está funcionando bem. Você precisa baixar também os arquivos que estão na descrição do vídeo. O ideal é que você tenha um HD externo para colocar os jogos e rodar por ele. Você também pode rodar alguns jogos pelo microSD. Você precisa saber se você já tem o preloader instalado. Se você tiver, o ideal é você remover o preloader. Vai ter uma parte aqui que eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. E aí você faz o teste ligando o videogame, apertando o botão para saber se ele está instalado ou não. Para poder formatar, é bem simples. Eu coloquei alguns passos aqui e vou mostrar para vocês também, ao vivo aqui, como que você pode fazer essa formatação. Mas o ideal dessa apresentação que eu passei para você, é que você tenha ela aí para ir consultando com uma forma de documentação, para não precisar ficar toda hora pausando o vídeo para poder analisar. Outra coisa, deixe sempre seu Wii em inglês para você acompanhar aqui o nosso tutorial. Vou trocar de tela e ligar o videogame. Ligou. Eu vou agora aqui no menu, aqui no cantinho. Apertando aqui em Wii Options. Settings. Você vai andando até a terceira abinha. E vem aqui, ó. Format System. Format System. Aproveitar agora já para acertar a data. Aproveitar agora. Aproveitar agora. Agora nós vamos lá no System Menu para poder olhar a versão do seu Nintendo Wii e fazer a sua atualização, caso ele não esteja atualizado. E para poder a gente fazer o procedimento, ele precisa estar na versão 4.3. No meu caso aqui, como é dos Estados Unidos, ele tem que estar na 4.3.1. Vou trocar a tela para mostrar o procedimento. Vai no Wii Options. No Settings. E vai aparecer aqui em cima a versão que ele está. O meu já está na versão certa. Agora você precisa configurar a internet dele se for para fazer o desbloqueio pela internet, você vai precisar disso. Mas independente, é importante que você tenha a internet dele configurada e funcionando. Porque esse procedimento faz também a atualização do seu videogame, caso ele não esteja atualizado. E é bem simples. Basta você ir na tela inicial do Wii, apertar o Wii Settings, ir lá na aba Internet, Connection, escolher uma conexão, e continuar os procedimentos. Caso apareça ali a mensagem pedindo para atualizar e você sabe que a sua versão está diferente, você atualiza. Caso não, é só você ignorar esse procedimento. Eu vou configurar aqui agora a internet no meu. Olha aqui, internet. Não precisa atualizar. Prontinho. A internet está configurada. O primeiro método para poder fazer o desbloqueio é usando o LetterBomb. É um exploit que vai usar o sistema do eMessage para poder fazer o desbloqueio. É bem seguro e você não vai ter nenhuma modificação no seu hardware. Apenas uma alteração no firmware dele. Para usar ele é fácil, você vai precisar de um cartão SD formatado em FAT32 e está com o seu Wii na versão 4.3. E acessar o site oficial do Hackme, que eu também vou deixar disponível na descrição do vídeo. Para você usar esse procedimento, você precisa pegar e anotar o MAC Address do seu videogame. É único. Cada videogame tem o seu. Então, não adianta tentar copiar o que vai aparecer aqui na minha tela. Você tem que olhar o seu. Para isso, você vai lá naquela partezinha de configurações no console information. Lá você vai ter um número com letras até a letra F, tá? Não tem outra letra que não seja de A a F, não. Tá bom? Então, é um MAC que você precisa copiar. E é esse aí que está riscado de cima. Não é o da LAN, não. É o MAC da porta Wi-Fi. Tá ok? Vou mostrar lá como que eu fiz o meu. Para depois ir para o site. Vem aqui, ó. Console information. E aqui está a anotação do meu. Vou anotar aqui e já volto. Confere. Tanto faz você apertar o botãozinho corte o fio vermelho ou corte o fio azul. E ele vai pedir para você salvar isso aqui numa pastinha. Para você formatar é bem simples. No Windows você vai pressionar o botão direito em cima da unidade e vai aparecer a opção formatar. Você pode usar também alguns programinhas para formatar. Vou deixar aí na tela alguns exemplos. Aqui eu estou usando o Linux então vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar o aplicativo que eu possuo aqui no meu sistema. O meu já está formatado em FAT32 então não vou precisar modificar nada no meu cartão. Agora eu preciso pegar o arquivo boot.elf e o arquivinho a pastinha perdão private e colocar na raiz do cartão. Está aqui o meu volume do cartão. Vou pegar agora lá no temp onde eu salvei o desbloqueio. Vou descompactar pressionando o botão direito. Você pode fazer isso também no Windows é a mesma coisa. Botão direito e tem a opção aí extrair. Eu descompactei. Aí você precisa dessa pastinha e esse arquivo. O restante é só arquivo texto não há necessidade. Então vou copiar só esses dois aqui. Você pode usar o botão direito copiar neles aqui e vai na sua pastinha lá no cartão e cola. Depois disso é importante você ejetar o seu cartão para que seja seguro e ele tenha escrito todos os arquivos nele. Agora é importante você atualizar a hora do seu Nintendo Wii. Você vai lá no menu do Wii vai ao Wii Settings calendário e ajusta a data. como a gente formatou eu já aproveitei aquele momento e atualizei a hora do meu Nintendo Wii. Tá ok? Você pode seguir esses passos aí caso seja necessário. Agora é o seguinte você precisa ir no menu principal lá na parte de mensagem e voltar um dia lógico se você atualizou e criou o arquivo nesse momento. Então eu vou clicar lá para poder achar essa pastinha. E aí vai ter essa cartinha que você vai clicar nela e aguardar o processo. O processo é um pouco demorado e aí você vai esperar aparecer essas mensagens aqui e fazer a sua conclusão. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Tá ok? Voltei ó apareceu aqui a cartinha é só clicar e esperar. Este procedimento demora um pouquinho. Quando aparecer para percicionar o número 1 é porque terminou. Aí você pressiona o número 1 no controle. Agora vai aparecer a tela para fazer o procedimento para concluir a instalação. e ele vai dar essas informações aqui para você. Vou voltar aqui rapidinho. E aí você vai dar continue e fazer o procedimento do Hack Me. Nós vamos instalar o Homebrew Channel que é a continuação do desbloqueio que é o aplicativo que vai abrir as outras aplicações. Além disso nós vamos configurar também a possibilidade de instalar o BootMe. O BootMe ele é um programa que vai fazer na inicialização você possa fazer backup da sua NAND. Isso é muito bom porque você pode depois se fizer alguma atualização alguma coisa errada você pode restaurar. E até esse processo aqui até esse momento desse processo é seguro fazer esse procedimento porque ele não vai estar alterando coisas que são arriscadas no desbloqueio. Mas aí depois caso você queira se aventurar em fazer outras coisas é importante primeiro fazer o backup da NAND. Lembrando para fazer o backup você precisa de um cartão bom com no mínimo 2 GB. Vou voltar aqui e fazer o procedimento. Você precisa andar aqui olha com as setinhas também. Então vou dar aqui o continue apertar o botão A e aí tem aqui install homebrew channel sobe com as setinhas que tem aí perto do botão power e apressiona o botão A confirma e aguarda. muito bem terminou vou dar um continue aí aqui ele já também aparece a opção do boot me você pode clicar aqui e fazer também a instalação do boot me e ele pede para você deixar o cartão SD aqui prontinho ele fez aqui olha a instalação e a partir desse momento o cartão já está prontinho joinha também está vendo aqui ele já tem a opção tela de install e aqui a opção preparar o cartão mas como o cartão já está formatado não tem problema voltei e agora vou dar aqui o exit prontinho com o cartão inserido deixei ele ligar e aí já está o homebrew channel funcionando agora é só colocar as aplicações para que ele possa continuar com as outras coisas o boot 2 ele serve para mais para o is mais antigos onde era possível instalar o boot me como boot 2 ou seja após ligar o console ele passava pelo primeiro boot em seguida iniciava o segundo boot antes do menu o boot 1 não pode ser alterado se tratar apenas de um arquivo de leitura mas o boot 2 sim assim a gente conseguia instalar o boot me direto na inicialização para executar ele antes do menu e aí a gente consegue realizar o backup antes do sistema carregar a Nintendo ficou sabendo disso e fez algumas correções nos Nintendos mais novos e aí a gente só consegue instalar o boot me por iOS que é através de um arquivinho mas ele não pode ser executado antes do carregamento do menu no caso de brick necessitando assim o preloader instalado para ser ativado preloader é uma outra aplicaçãozinha que depois eu vou mostrar para vocês também como você faz a instalação dele então no nosso caso aqui a gente não conseguiu instalar o boot me 2 porque porque ele não apareceu ali na opção do menu aparece ali no menu quando tem essa possibilidade que é exatamente essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês que foi o processo que eu fiz agora está lá install boot me as ios não deu para instalar como boot 2 porque esse nintendo que eu estou desbloqueando é mais novo ok aqui embaixo tem um link também para outro site para você se informar mais a partir desse momento seu nintendo i já está desbloqueado é só rodar as próximas aplicações o método 2 é no banner bomb tem aqui um atalho para você acessar um tutorial que também é possível fazer através desse modo o método 3 é pela internet o pessoal mais faz depois eu posso fazer um vídeo mostrando isso aqui mas é bem simples você precisa formatar atualizar a hora ver a versão conectar na internet atualizar o videogame se for preciso mudar o dns para 18.1881359 lá nas alterações de configuração de rede e a partir daí quando você abrir o menu ele vai aparecer automaticamente a opção para você fazer o desbloqueio mas depois eu mostro esse método para vocês tá primeira parte está pronta agora é legal a gente fazer o backup e adicionar os canais de aplicativos vou parar esse vídeo por aqui porque está ficando muito longo e aí no próximo eu continuo com outras explicações um abraço e até o próximo experimento de garagem e aí e aí